Depois desse lindo sinal, durante a aparição, a Mãe de Deus fez o milagre da vela, que não queimava a minha mão, enquanto ela conversava e rezava comigo, na mesma aparição, do dia 7 de novembro de 1994. Graças a esses maravilhosos sinais de 7 de setembro e 7 de novembro de 1994, as aparições de Jacareí estavam confirmadas definitivamente e comprovadas de uma vez por todas como aparições divinas, celestiais e verdadeiras dos três sacratíssimos corações unidos de Jesus, Marinho e José, com seus anjos e seus santos. Amém.